Música 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 Até as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional Música 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 Doce, doce como mel Música Música Tá difícil? Tá suado? Tá cansado? Tá trabalhando muito? Tá sem tempo pra nada? Então você tá no caminho certo É isso aí, meu irmão Trabalha, vai pra cima Senta o pau Deixa pra descansar quando você estiver mais velho Porque só o seu trabalho Que vai te dar as suas coisas O seu patrimônio A sua dignidade E o trabalho ele devolve Vai pra cima pai Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Deu a cinquenta horas Aí eu tava sem Eu tava trabalhando Aí o burra não foi do chá Não Eu não sou cinquenta horas Não Eu não sou cinquenta horas Eu não sou cinquenta horas Eu não sou cinquenta horas Eu não sou da cinquenta horas Eu não sou cinquenta horas A CIDADE NO BRASIL